Ei, quando é pra fuder essa novinha pula até o muro Quando é pra fuder essa novinha pula até o muro Mas só que Dona Maria não sabe o que é o Farris Dona Maria não sabe o que o Cris ainda fazia de festa de paredão Se liga aí, ó Quando é pra fuder essa novinha pula até o muro Quando é pra fuder A outra hora fica a tua novinha pula até o muro E eu vou pular, você vai pular, você vai pular, você vai pular Ei, eu te come, 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 eu te come, diva Ei, eu te come, 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 diva Eu te come, 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 diva Eu te come, toma, 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 toma Ei, eu te come, 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 eu te come, diva Eu vou te pôr, eu vou te pôr. Eu vou te pôr, eu vou te pôr.